Fala galera, como é que vocês estão, hein? Uma dúvida que eu sempre tive, né? Sobre a piscina. Quanto será que custa manter uma piscina, né? A minha tem cerca de 30 mil litros e faz mais ou menos 6 meses aí que a gente tem... A gente tá morando nessa casa com piscina, né? E hoje eu vou contar pra vocês o que eu gastei, né? Por incrível que pareça, galera, a única coisa que eu precisei, tá certo? Pra manter a piscina, é esse flutuador aqui. Ele é maravilhoso, ele é muito mágico. Ele tem todas as funções aqui, né? Ele mata os insetos, ele faz a sujeira ficar decantada no fundo da piscina, né? E ele vem com umas pastilhas. É só colocar esse flutuador dentro da piscina e deixar ele flutuando, galera. É só isso que precisa fazer? Não. Tem que ligar o filtro também todos os dias em torno de 4, 6 ou 8 horas por dia, dependendo do quão limpa você queira a água, né? Eu normalmente, nos dias que eu não vou usar a piscina, eu vejo a previsão do tempo, tá chovendo, tá frio, tal, não vou usar hoje, não vou usar amanhã, eu deixo ligado umas 4 horas só. Se eu sei que vai fazer sol, eu já deixo ligado umas 8 horas no dia, os dias que eu tô usando eu deixo entre 4 e 6 horas. Diferença no consumo de luz que deu? Nenhuma, tá certo? Na casa antiga, a gente já tinha o mesmo consumo, a mesma conta de água que a gente tinha na outra casa, é a conta que a gente tem aqui. Então, eu acho que não tá gastando, vai, vamos pôr aí uns 50 reais por mês de luz. Não faz uma diferença relevante, né? Como vocês podem ver aqui, ó, como é que é a instrução de funcionamento? É só você comprar essa pecinha, de acordo com o tamanho da sua piscina, né? Você vai fazer 4 furos, 10 furos ou 20 furos, né? E você vai saber que ela acabou quando ficar flutuando torto na água, né? Então, é só isso, galera. Você tendo essa pecinha aqui, você deixando ela 24 horas na sua piscina e, obviamente, né, que você pode recarregá-la com essas pastilhas, né? Eu até hoje já usei aí, esse aqui que eu tô filmando pra vocês, já é o quinto carga de flutuador que eu comprei, né? Olha só, fez esses buraquinhos, a minha piscina tem 30 mil litros, eu faço 4 buraquinhos aqui e deixo lá flutuando. Em 6 meses foram 4 flutuadores que eu usei desse. Cada flutuador eu já vou mostrar pra vocês o preço, né? Você pode tanto comprar ele completo, que é o mais fácil, quanto você pode trocar só os refis, como eu mostrei pra vocês, né? Só que o que eu tinha antes tava muito feio já, tava em preto tecido, ainda mais que teve uma queimada recentemente em São Paulo, e ficou todo preto o flutuador. Aí eu acabei comprando um novo, é pouca diferença de preço, já vou mostrar pra vocês, né? Então você tendo esse flutuador na sua piscina, você deixando ele sempre lá, você ligando essa filtragem aí de 4, 6, 8 horas por dia, dependendo do seu uso da piscina, já é o suficiente, você não precisa fazer mais nada. Pelo menos nesses 6 meses eu não precisei fazer nada, né? Vale ressaltar que a maioria dos dias estava frio, né? Eu usei a piscina, sempre que sai o solzinho eu uso a piscina, né? Vale muito a pena, eu nado nela, faço as coisas. Mas na maior parte dos dias estava frio, e o que eu fazia era apenas aparar a piscina, né? Com aquela peneira que a gente tem, tá certo? Era só peneirar a água da piscina, isso daí é uma coisa que eu faço todos os dias, no máximo dia sim, dia não. E sempre que eu vou usar a piscina, eu aspiro ela. Essa é a carga de trabalho, né? Que consome o meu tempo. Todos os dias aí eu devo gastar uns 15, 20 minutos pegando os insetos, as sujeirinhas, as flores que ficam em cima da piscina, né? Com aquela peneirinha. E quando eu vou usar a piscina, eu aspiro ela. Então no máximo a cada 3 ou 4 dias eu aspiro ela, né? Isso é um processo que me leva só a parar uns 15 minutos, e quando eu vou aspirar ela, eu gasto também uns 15 minutos, meia hora, né? Então entre 15 minutos e 45 minutos, né? Dependendo do dia aí. Isso é o gasto que eu tenho para manter a piscina assim, tá certo? Sempre limpinha, sempre em ordem, né? Se sair o sol é só pular aí dentro e nadar, tá certo? Não faz mosquito da dengue, não junta sujeira, não junta água por causa desse produto maravilhoso, né? Esse flutuador aqui. Esse é o segredo do sucesso, tá certo? Para você deixar a sua piscina sempre ok, né? Pronta para uso, sem ter muito gasto, sem ter muito trabalho, né? Então vocês viram aí, pegou, cortou, colocou na piscina e já era. É só isso, é só ser feliz, né? Tem gente que fala, se você quiser que esse negócio dura mais tempo, você tira ele durante o dia e coloca só à noite, né? Mas aí você precisa fazer outros tratamentos na água. A forma que eu achei foi essa, deixando ele aí 24 horas por dia, todos os dias da semana, perfeito, tá certo? Inclusive eu uso a piscina com ele aí dentro, nunca tive problema nenhum, né? Claro que a água fica com o cloro, assim um pouquinho mais forte, né? Mas aí é bom que fica limpíssima a água, ela sempre, nunca vai criar dengue na sua piscina, nem nada do tipo, e não vai te dar trabalho, né? Acho que isso é o principal, você não ter tanto trabalho assim com a piscina, né? Como é uma coisa que eu gosto muito, não fico triste de ter que aspirar ela e de peneirar ela todos os dias, até fico feliz, por falar a verdade. Então o gasto aqui, olha só, R$ 74,90 do flutuador, né? E a carga do flutuador custa R$ 67,00, ou seja, total R$ 142,00, né? Vocês lembram aqui que eu falei pra vocês aqui que já são quatro, né? Cargas, sendo que foram dois flutuadores, então são aí mais ou menos R$ 7,00, né? R$ 70,00, 7 vezes 4, R$ 28,00, põe aí uns R$ 300,00 gastos, né? Em seis meses, tá certo? Isso aqui é o flutuador antigo, olha como ele já estava preto, tá vendo? E aqui, olha como é que fica lá dentro, acaba o cloro, aí ele fica torto flutuando na água, aí você sabe que é a hora de colocar mais pastilhas ou de trocar o flutuador, né? Então esse foi o custo aí pra seis meses, dá mais ou menos R$ 50,00 por mês, né? E eu falei mais ou menos uns R$ 50,00 de conta de luz do motor, então você põe aí R$ 100,00 por mês pra manter a piscina sempre limpinha, né? Esse aí é o filtro, né? Inclusive uma coisa que eu quero fazer nessa casa, colocar um temporizador aí pra ligar e desligar automaticamente o filtro, não é caro, eu tinha isso na minha piscina de plástico, né? Pra não ter que lembrar, tem dia que eu ligo aí, eu lembro, já tô deitado na cama à noite, eu desço pra desligar o motor, né? Mas isso aí é o segredo do sucesso, esse filtrinho mais aquele flutuador, liga todo dia esse filtro aí, acabou o seu problema, né? Claro que quando eu mudei pra essa casa a piscina tava muito suja, eu gastei R$ 900,00 pra arrumar ela, pra deixar ela limpinha. E foi só isso, no mais é só isso aí que vocês estão vendo, é só alegria, é nadar, é aproveitar, né? Ainda mais em tempos de quarentena, de pandemia, que a gente não sai de casa, é um ótimo investimento, né? Você pode ir trabalhando em casa e ter uma piscina dessa, meu, eu não sinto nem falta de ir pra praia, de viajar, de nada, é óbvio que é gostoso você pegar uma estrada, né? Mas no dia a dia, assim, você tirar meia hora, 45 minutos pra mergulhar no seu quintal, é maravilhoso, vale cada centavo.